Olá, bom dia! Agências do INSS voltam a abrir gradualmente em todo o país. Os segurados só serão atendidos com agendamento prévio. Estudos clínicos para a vacina de Oxford contra a Covid-19 são retomados a partir de hoje no Brasil. E veja também, inaugurada a base náutica no Paraná para combater o crime organizado e o tráfico de drogas na fronteira com o Paraguai. Hoje é segunda-feira, 14 de setembro de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Depois de cinco meses fechadas, as agências do INSS começam hoje a reabrir em todo o país. O retorno será gradual. Mas atenção, só poderá ser atendido nas agências quem fizer o agendamento prévio. O segurado deve fazer o agendamento prévio para ser atendido em uma das agências do INSS que reabrem nesta segunda-feira, depois de mais de cinco meses fechadas por causa da pandemia. Para isso, ele deve ligar para o 135 ou agendar pelo aplicativo Meu INSS ou pela página da Previdência na internet. Para evitar aglomerações, quem não tiver horário marcado não será atendido. Somente adentrarão as agências, as pessoas com o agendamento. Isso é fundamental. Portanto, deixo aqui um apelo aos segurados do INSS e àqueles que procuram as agências. Que não se desloquem até as agências sem que tenham feito o agendamento. Isso é fundamental. Isso é uma medida de segurança. O INSS possui 1.600 agências no país, mas nem todas vão abrir. Apenas as que cumprirem todas as medidas de segurança contra a Covid, como a aferição da temperatura na entrada, a adequação das áreas comuns para permitir o distanciamento social, além da limpeza e desinfecção ao longo do expediente. Especialmente nos consultórios onde são feitas as avaliações médicas. Só abrirão aquelas agências que cumpram todo o protocolo. Dentro da agência haverá um espaçamento adequado entre as pessoas. Essa é a estratégia central para evitar aglomerações. Nesse primeiro momento, o tempo de funcionamento das agências será parcial, das 7 da manhã a 1 da tarde. O atendimento presencial estará disponível apenas para os serviços de perícia médica, avaliação social, cumprimento de exigência, justificação administrativa e reabilitação profissional. Os demais serviços continuam sendo oferecidos pelos canais remotos do INSS. Não deve procurar agendamento para aqueles serviços que podem ser feitos de forma remota. Por exemplo, uma aposentadoria, uma pensão, salário e uma unidade, esses serviços continuam sendo feitos remotamente. Apenas aqueles serviços, nesse primeiro momento, que não podem ser feitos remotamente ou que têm limitações para serem feitos remotamente, como é o caso da exigência, é que serão feitos presencialmente. E o Tribunal Regional Federal da Terceira Região suspendeu a reabertura das agências do INSS e trabalho presencial em São Paulo. Em nota, o INSS informou que as agências vão seguir fechadas e que os segurados que tinham agendado atendimento devem desconsiderar e proceder com a remarcação pelo Meu INSS ou pelo telefone 135. De acordo com o INSS, a lista de agências que já foram reabertas vai ser informada no momento do agendamento presencial. Lembrando que as informações podem ser obtidas pelo aplicativo Meu INSS ou pela central de atendimento 135. Para ajudar micro e pequenas empresas a enfrentarem os impactos econômicos causados pela pandemia, a Caixa Econômica já disponibilizou 15 bilhões de reais. Vamos ao Rio de Janeiro, Cláudia Boiunga conta os detalhes para a gente. Oi Cláudia, bom dia. Bom dia, Renata. Até agora, mais de 136 mil empresas fecharam contratos com taxas e condições especiais. O objetivo do governo é enfrentar o impacto da pandemia na economia brasileira. No Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o Pronamp, Por exemplo, apenas na última semana foram emprestados 2,5 bilhões de reais. A expectativa é que ainda sejam contratados mais 2 bilhões de reais pela linha. A Caixa foi o primeiro banco do país a operar com o Pronamp em junho. Para quem quiser participar, basta entrar no site da Caixa e preencher um formulário de interesse ao crédito. O pedido também pode ser feito através da Caixa Econômica Federal. Então, Renata, voltamos com você. Obrigada, Cláudia, pelas suas informações. E olha, a Caixa Econômica deposita hoje os valores do saque emergencial do FGTS para trabalhadores nascidos em novembro. Nesta etapa, 4,8 milhões de trabalhadores vão receber um total de 3 bilhões de reais. Os pagamentos são feitos pela poupança social digital, aberta automaticamente pela Caixa em nome dos trabalhadores. O valor do saque é de até 1.045 reais, considerando o saldo de todas as contas ativas e inativas do FGTS. Todos os detalhes estão em fgts.caixa.gov.br. Os estudos clínicos aqui no Brasil para a vacina de Oxford contra a Covid-19 serão retomados. Vamos conversar sobre esse assunto, então, com a repórter Selma Dias. Oi, Selma, bom dia. Oi, Renata, bom dia para você e também para quem está conosco. Olha, os testes dessa vacina de Oxford estavam suspensos desde a última terça-feira, não só aqui no Brasil, mas em outros países do mundo também, por conta de uma reação adversa apresentada por uma voluntária que havia recebido algumas doses. Mas depois de analisar os dados que foram enviados pela empresa britânica e também pelo laboratório AstraZeneca, a Anvisa decidiu autorizar a retomada dos testes clínicos em humanos a partir de hoje. A conclusão da agência é que os benefícios dos estudos se sobrepõem aos riscos e que, por enquanto, esses testes são considerados seguros. Aqui no Brasil, nós temos 5 mil voluntários brasileiros que estão participando desses testes. Todos eles já foram imunizados e estão sendo acompanhados de perto pela Universidade Federal de São Paulo, que é a Unifesp. Então, por hora, nenhum brasileiro notificou reação adversa a esse medicamento. Viu, Renata? Volto com você. Acerto, Selma. Muito obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para você. E neste domingo, o ministro André Mendonça, da Justiça e Segurança Pública, foi diagnosticado com miocardite aguda, uma inflamação do músculo do coração, desencadeada, na maioria das vezes, por um processo viral. De acordo com a assessoria, o ministro fez novo rastreio para coronavírus e teve PCR e tomografia com resultados negativos. O ministro André Mendonça foi medicado e está bem. Por orientação médica, o ministro vai ficar internado para observação. Para combater o crime organizado e o tráfico de drogas na fronteira com o Paraguai, foi inaugurada uma base náutica no estado do Paraná. A base TRABAC fica em Querência do Norte e servirá de apoio para ações integradas entre as forças de segurança federal e estaduais que atuam no Paraná e Mato Grosso do Sul. A base TRABAC, em Querência do Norte, faz parte do Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas, o Vigia. Pela proximidade com o Paraguai, a região é um local de intensa movimentação de organizações criminosas que atuam no contrabando de cigarro e no tráfico de drogas. O local contará ainda com uma torre de radiocomunicação digital para ajudar no intercâmbio de informação de forma segura entre as instituições de segurança pública que atuam nessa faixa de fronteira. E o primeiro teste foi feito pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça. Quando nós garantimos a segurança dos senhores, nós garantimos a segurança do povo brasileiro. Os senhores hoje não estão mais isolados. Se fala por rádio, com o sul e com o norte. Se fala com a capital federal e com o Ministério da Justiça. Desde que entrou em operação em maio do ano passado, o programa Vigia já apreendeu quase 78 toneladas de drogas só no Paraná. As ações contabilizam mais de 256 milhões de reais de economia aos cofres públicos. O presidente Jair Bolsonaro visitou na cidade de São Desidério, na Bahia, as obras de construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, a Fiol. E o governo federal quer duplicar a participação das ferrovias no país. Hoje, o setor representa 15% da matriz de transportes. A Ferrovia de Integração Oeste-Leste terá aproximadamente 1.500 quilômetros e vai atravessar todo o estado da Bahia, do Porto de Ilhéus até chegar a Figueirópolis, no Tocantins, com um investimento previsto de cerca de 9 bilhões de reais. Kleber, que é produtor rural, diz que uma das principais vantagens da ferrovia é a redução do custo do transporte de cargas. Já fizeram cálculos que chegam a 30% a menos para o custeio da lavoura. Quando a gente baixa o custo da produção, a gente fica mais competitivo no mercado. Para a Valec, empresa responsável pela obra, até os caminhoneiros serão beneficiados. Você tem menos caminhões transitando longas distâncias e a gente também consegue fazer com que a qualidade de vida dos caminhoneiros melhore. E também a remuneração, porque eles conseguem pegar mais fretes mais curtos. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Infraestrutura visitaram as obras e participaram da cerimônia de assinatura do termo de parceria com o Exército Brasileiro. É a primeira vez desde 1990 que um batalhão de engenharia do Exército assume uma obra de ferrovia. Os militares vão trabalhar a partir deste ponto e avançar 18 quilômetros pelo oeste baiano. O trecho vai de Santa Maria da Vitória a Correntina e a previsão é que fique pronto em 2022. Depois de mais de 20 anos, o Exército que sempre trabalhou com muito profissionalismo, com muita dedicação e que fez muito pela infraestrutura do Brasil, volta a fazer ferrovias, volta a contribuir para botar o Brasil nos trilhos. Ferrovia de Integração Oeste e Leste é uma das obras mais importantes do Brasil e, sem dúvida nenhuma, é a obra mais importante da Bahia. Ela é progresso na veia. Nós temos um grande compromisso com a nação. É fazer com que as obras aconteçam com menos recursos ou, muitas vezes, com criatividade, como disse o Tarcísio aqui. Porque, dessa maneira, nós temos como dar esperança à nossa população e tirar o Brasil da situação complicada que ainda se encontra. O Código de Defesa do Consumidor completou 30 anos e muita coisa mudou ao longo dessas décadas. Com a pandemia, por exemplo, as vendas pela internet aumentaram. Com a pandemia da Covid-19, o aumento do comércio eletrônico chegou a 70%, segundo dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. A Raquel passou a comprar praticamente só pela internet. Para mim é mais confortável, mais seguro, principalmente em tempos de pandemia. E é algo que eu vou, de certa forma, prolongar por mais um tempo até as coisas voltarem ao novo normal. O comércio eletrônico no país faturou 56% a mais nos oito primeiros meses em comparação com o mesmo período do ano passado. Com maior número de vendas, aumentou também o número de reclamações. Segundo o Sistema Nacional de Informação de Defesa do Consumidor, foi registrado um aumento de quase 100% das queixas de consumo na internet no primeiro semestre do ano. As principais reclamações são sobre demora para entrega de produtos, além de cobranças abusivas. Eu não estou presente ou com o produto em mãos para saber suas reais dimensões. Eu pude simplesmente ver uma foto, um vídeo e a descrição das suas dimensões e características, o que pode me induzir a erro. O Código de Defesa do Consumidor vai justamente me proteger, fazer com que eu tenha direitos equivalentes e que eu possa me arrepender em sete dias a partir do recebimento desse produto. A Secretaria Nacional do Consumidor passou a obrigar que as plataformas de comércio eletrônico identifiquem os dados dos vendedores. De modo que o consumidor tenha, de antemão, antes da realização da compra, acesso às informações sobre com quem ele estaria comprando, quem é o responsável pela oferta. E assim, temos os mecanismos mais eficazes para a prevenção de ofertas, práticas e outras condutas abusivas que possam configurar violação às normas do Código de Defesa do Consumidor. Caso o consumidor se sinta lesado, pode buscar seus direitos no PROCON mais próximo ou utilizar a plataforma consumidor.gov.br. O Brasil em Dia termina aqui, você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Um ótimo início de semana para você, nos vemos amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus